Que cena bonita, gente, do caso Nesse pôr do sol Bom, saímos da mansão Aqui eu mudei Algumas coisas também Eu não tô conseguindo decorar muito essa parte Porque como que eu quero que fique aqui o O meu pequeno Ofurô Acho que ele gasta muito Como é que fala? Ah, aquelas moedinhas do jogo Pra você Ter limite de itens Bom, deixa o caso aí Ai, que relaxante Ah, queria eu Tô aí Olha que legal ver a vista lá no fundo Aquelas partes que eu quero mostrar pra vocês Olha que bonito ver a cidade Monsters que eu fiz lá do fundo Tem o Shrine lá E aqui não vai dar pra ver Mas aí, mas pra cá É a cidade na azul Pois bem Então Acrescentamos agora Acrescentei, quer dizer, né Esse bagulhetinho de aguinha Que é bem de japonês mesmo, né Assim, isso que eu fiz meio de bambu A nossa pequena lembrança do primeiro ano de aniversário Completamente feio Do jogo E eu expandi a área do Neko A homenagem ao Neko Está mais Tipo um jardim Olha aqui Ah Oi Neko Tudo bem? Gosta dessa árvore? Bom, eu não sei muito bem Mas eu ainda vou mudar coisas daqui Que eu não estou satisfeita Sabe? Isso Isso do furo Ocupar espaço Do Das moedinhas É É foto Essa Essa é a minha cidade De Inazuma Gente, tá ficando muito legal Vai Olha isso Olha isso Tá muito legal Deixa eu fazer um tour Pela cidade Oi Paimon Tudo bem? Temos aqui um Ah Sabe quem tá aqui? Pera Cadê o cachorrinho? Então Você não tá fazendo a guarda No lado certo Né bichinho? Ai Eu achei tão fofinho Agora faz essa guarda direito Fim Uma lojinha de Venda de leques Parece Não Ai Temos áreas das comidinhas Aqui Vejam só Ih Tá ficando escuro Vai dar pra ver Nada assim Gente Não tem lâmpada Na minha cidade Pronto Tá no amanhecer Agora Então tem uns prédios Que eu coloquei Pra ficar bem caro Assim Do De Inazuma Ó Tem tipo um restaurante Uma casinha As lojinhas A árvore aqui Gigantona Tipo um prédio Tipo um prédiozão Basicamente é mais esse meio Então curta um meio aqui Ah é Tem esse negócio que eu não sei até agora O que que é Mas é bonitinho Ô cachorro Ai que fofo E você Ô Javali Foi embora Olá Tá me seguindo O cachorrinho Vamos para a próxima parte Que é o shrine Pois bem Chegamos aqui No shrine Uh Ó que bonito Isso aqui inclusive É bem mais legal Deixar na parte do neco Mas Eu quis fazer um lugar Só de shrine Né Então Se a gente seguir Por este lado Peraí Ah não Tá Se a gente Se a gente Se a gente seguir por aqui Então Tá difícil falar né Os peixinhos Eu não acho grandes coisas Mas eu acho mais bonitinho Deixar essas coisas Dos peixes Mas os peixes em si Tipo É Mas olha que bonito Olhar daqui Uh Uh Coisa bonita Aqui é o Aqui é o teletransportos Aqui é onde a galera Faz pedido Geralmente Né E cola Cola essas fitinhas Eu acho que é de pedidos Eu não lembro Eu já fui em Em centro budista Não é centro budista Que fala Que tem um em São Paulo Que é Cotia Se eu não me engano Mas eu não lembro Disso em especifico Não lembro Tem um aqui também Ninguém tá vendendo Os palitinhos da sorte Infelizmente Mas fala Olha que bonito Meu shrine Gente Tá Tá bonitão Pô Olha Tendência é melhorar Né Mas tá bem legal Oi raposinha Tudo bem Fugiu Bom Monsters Tá abandonada Mas Estamos fazendo Aí Né Então aqui Você já chega Tem o Boinho de vento Eu não lembro Se no primeiro Boinho de relaxar Que eu fiz aqui Do jogo Já tinha Essa área Feita Não lembro Mesmo E aí Agora a gente Vai entrar Na cidade Ferreiro Pronto Chegamos Na cidade De Monsters Monsters Ah Sei lá Tem aquela Área Da Klee Do Do evento De verão Que foi muito Legal Então temos Aqui a feirinha As casinhas Os prédios Né De Monsters O Kaya Tudo bem Oi Fechou Oi Amber Tipo assim Não tá Aquelas Coisas Mas Tá ficando Legal Vai Olha isso aqui Minha cidadezinha Tá Tá assim Caminhando Bem Pô Acho que eu tô Tô bem Caminhada Aqui também Apesar de tudo Eu dei uma Abandonada Aqui Porque Eu tô Dando prioridade Para A cidade De Nazuma Não é mesmo Bom gente Esse é Como tá ficando Meu bule de relaxar Então A parte da mansão Vocês viram que tá Mudando um pouquinho Eu tô tentando fazer Alguns séries Pra ganhar gemas Da realidade Inclusive se você Não sabe disso Porque Eu não lembro Quando eu descobri isso Mas foi um Bom tempo depois Do Do bule de relaxar Ter sido Incrementado Implantado No jogo Vamos dizer assim E se você Fazer os sets Do jogo Você ganha gemas Então Fica aí Um incentivo Pra você Fazer os sets Do jogo Pra Enfim Farmar As gemas Que você precisa Então Eu vou dar continuidade A montar a minha cidade Dinazuma O shrine E monstead Você vê que a parte Aqui da cidade Dinazuma Já tá Bem Caminhada Eu acho que Eu vou tentar Agora mais Ir pro shrine Que tá Meio ainda Tem uma parte Muito legal Mas tem uma Que eu acho Que ainda Falta alguma coisa Talvez árvores Não sei Às vezes Só árvore Que tá faltando Também Não sei E aí eu vou Começar a arrumar Mais também Monsters Que Tá ficando assim A ideia é legal Mas tá tipo Não tá fechadinho Ainda Bonitinho Assim Sabe Tipo que nem esse Que você olha Oh a cidade E tal Esse foi o vídeo De hoje galera Muito obrigada Por ter me acompanhado Até aqui Opa Muito obrigada Por ter me acompanhado Até aqui Se inscreve aqui No canal Se você ainda Não é inscrito Tem muita coisa Legal Então não deixa De conferir Se inscreve aqui No canal Dá um joinha Nesse vídeo E comenta aqui Vocês gostam De fazer essa parte Do bully de relaxar Como tá o bully De relaxar De vocês Eu tenho curiosidade De ver o bully De relaxar De vocês Eu sou meio sonsa Assim pra essa parte De tipo Eu não sei bem Como que você abre Pra qualquer um ver Eu não sei Mas Eu adoraria Ver o bully de relaxar De vocês Inclusive Muito obrigada Então pela sua companhia E seu suporte E Um beijo E até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma